de volta com mais um vídeo do Garrafeiro você que está chegando no vídeo agora você que ainda não é inscrito é muito importante você deixar o seu like se inscrever no canal que é para o canal continuar crescendo agradecer também Garrafeiro já os 15 mil, mais de 15 mil inscritos aqui no canal Garrafeiro Oficial é mesmo, fico muito agradecido meus amigos e continue se inscrevendo aí para nós continuar gravando e a gente comprar uma alçadinha para comer com abóbora viu, se vocês tem até a alçada está caro para comer com abóbora é mais barato até a abóbora, né? porque a alçada está caro até a abóbora aumentou também aumentou até a abóbora desse solão quente e também bate a abóbora Garrafeiro, eu estava pensando aqui naquele tempo que você vivia no Maranhão existia aquele negócio de pessoal ir para o comício subir naqueles caminhões, ir para o comício que hoje em dia não é permitido, né? hoje em dia já acabou aquele negócio de comício camiseta não existe mais se o Detran pegar, se a Justiça Eleitoral pegar o candidato até perde o direito de concorrer à política naquele tempo tinha muito isso? tinha, eu lembro que tinha a gente cantava a música do... tinha uma música da Xuxa e a música da Xuxa pegava aquela música da Xuxa e transformava numa música do candidato aí dizia é no... aí dizia é no candidato tal que eu vou votar aí... pam... panarararara eu lembro demais aí tinha uma música lá no Grajaú também que foi gravada lá do candidato a prefeito aí gravado no rio que tinha que chamar eu quero me trepar no pé de coco eu quero me trepar para tirar coco realmente eu quero tirar o coco para depois quebrar o coco na cabeça de fulano que era o candidato aí a caçamba, rapaz e eu me lembro tanto que as coisas eram desorganizadas que aí nós fomos de lá do Grajaú para a beira do Rio Miarim no Matos Além no comício que tinha meu Deus e aí... aquilo sempre rodando no linho de cachaça e riba né? só nego bom de pinho e aí... aí tinha que ir todo mundo vestido na... naquelas camisas com o retrato do candidato na frente aqui com o retrato do candidato na frente e... com a bandeira na mão era o único tempo que pobre andava bem vestido camisa branca camisa branca e o retrato do candidato na frente a mamãe antes dizia que esse Brasil nosso já viu desgraça e aí no pé do basculhante da caçamba naquela tampona da caçamba que fica por cima da cabine tinha um cabra com a bandeira que era o chefe da turma né? aí de vez em quando ele dizia óh não pode sentar na... na... na beirada não para não escapulir e coisa e aquilo muita gente velho rapaz a gente era muito inocente eu acho que era feliz aí tinha essas garra de pau do jeito que era aqui por riba da estrada né? aí o caminhãozão cheio e aquilo era 3, 4, 5 caminhões interessado só nas vacas que eles matavam aquelas vacas velhas que não prestavam mais para parir aí eles matavam para dar uma cozinhada só freventada para a gente comer ela na folha de banana na folha do pajau a gente tinha só para comer aquela carne mal cozinhada quando dava com 5 minutos a boca estava só o sebo ai descia para o brejo escovava com areia aí e o caminhão tolando aí no meio do mundo ao pau ao pau ai descia a bacharra e tudo ainda tinha uma namorada óh ainda tinha uma namorada rapaz e tinha uma veia uma veia de lá do Grajaú por nome Isabela chamava ela Maria... Isabela Furachão que ela diz que a mulher quando presta onde ela mexe fica um buraco no chão aí chamava o Isabela Furachão e ela sentada dentro da gabine né? do lado do motorista e aquele negócio que suspende a caçamba para derramar a terra é uma alavanca que tem bem pertinho da onde o motorista fica e ela não sabia e nós lá em cima tudo aí e a caçamba não tinha aquela tampa do fundo não tem que ir rapaz rapaz e aí ela pegou o pé aqui e botou o rima daquela bicha aqui e se espreguiçou no coito e quando ela se espreguiçou o bicho levantou e eu ainda bem que eu tava do lado do coito aqueles que tava no fundo já foi derramando no tomador de areia e aí era só dele e aí eu digo a caçamba tá levantando e caro arar e tudo e os cabos pensando nós estávamos gritando e o carro já tinha derramado do jeito demais pensando que era pra ele acessar era pra ele acessar e voos caiu já um bucarado e tudo e aí coisa e aí o carrado eu digo para para que o pau vai comer e aí eu digo e aí eu digo minhas mãos corregando quando tava um batuco esses carrados eu tava vagado eu digo para que a caçamba tá ribando do filho do diabo eu sei que quebou perda quebou braço e aí quando ele parou tinha um estica e um areia era um dos que tava agarrado na beirada e aí o bicho tava lá em cima eu queria arrancando gaias de pau eeeeee tá a política do... escapou Ferdão isso para ir para a bela do Rimearu inauguração de uma ponte feita de madeira carregada as toras no carro de boi e a cabeceira da ponte era forrada com paio de barba fundo e aterrada com barba isso era uma festa era um estipado todo mesmo há muita coisa não...